Deus, tira do caldo de Deus, deixa Deus cruzar Amor a Deus Se eu aprendi, acabou a escolha Mas ainda vem, é a resposta que vem no céu E a última palavra, que eu tenho que dar a luz Alguém te sobe com o país, mas eu se senti um país E eu vou te incluir A esperança, a esperança A árvore mortada, soltamente descerá A oceano das águas, e se pode descer A terra sai, oceano, oceano, oceano Oceano da minha vida, se me cair, a esperança A árvore mortada, soltamente descerá E oceano da minha vida, se me cair, a esperança A árvore mortada, soltamente descerá A árvore mortada, soltamente descerá E vai ser um país, oceano, oceano, oceano E você, amor, oceano Oceano da minha vida, se me cair, a esperança A árvore mortada, soltamente descerá A árvore mortada, soltamente descerá Salve-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me. Salve-me-me-me-me-me. Salve-me-me-me-me-me-me-me-me. Salve-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me. Salve-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me- Eu te perdoei, 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 eu te perdoei. Trata de mim essa noite, quando você viveu, trata de mim essa noite, não me lembra, essa que está te perdoe, e o jeito que está, não vai ficar, por favor.